Música Vai pegador, mostra o seu poder Me chama lá enfim Pegador Tava no churrasco, comi pra caralho Tô todo inchado, barriga tá doendo Joga a bunda pro lado Tra, 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 tra Com meu pelo eu vou soltar Tra, tra, tra Tra, 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 tra O mau cheiro vai ficar Tra, tra, e arregaça Tra, 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 tra Ai, meu furigo vai rasgar Tra, 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 tra Tra, 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 tra Eu não vou mais, eu ia aguentar Tra, tra, ô Manda um cheirinho pra mim As pegadoras no comando Vem Tava no churrasco, comi pra caralho Eu tô todo inchado, barriga tá doendo Ele foi pro mato, tá querendo cagar Mas tá todo inchado, seu furigo vai rasgar Joga a bunda pro lado Tra, 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 tra O meu pelo eu vou soltar Tra, 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 tra O mau cheiro vai ficar Tra, 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 tra Tra, 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 tra O meu furigo vai rasgar Tra, arregaçou Tra, 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 tra Eu não vou mais, eu ia aguentar Tra, eu vou soltar assim Tra, 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 tra O meu pelo eu vou soltar Tra, 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 tra O mau cheiro vai ficar Tra, 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 tra O meu furigo vai rasgar Tra, ele rasgou Tra, 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 tra Eu não vou mais, eu ia aguentar Tra, tra, tra Se você gostou Se você gostou No canal, clique no botãozinho vermelho Pra se inscrever no canal, hein? Pra quando tiver novos vídeos Todos os domingos Quando tiver paródia Você também vai saber E até o próximo vídeo Tra, tra, tra O meu pelo eu vou soltar Tra, 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 tra Se eu amo, lá, enfim